Fala galera, seja bem vindo mais uma vez no canal Expedição Animal Galerinha, eu tô saindo agora Agora cedinho, recebi uma ligação Pra pegar a moto e fazer um resgate Nosso amigo Lula, aí do armazém Ligou, dizendo que tinha uma serpente que tava devorando os pintinhos lá da casa dele Aí ele disse que ela tá lá no quartinho Aí eu falei pra ele que ia lá buscar agora pra devolver ela a natureza, certo? Aí, vou postar vídeo aí pra vocês Assim que a gente vai fazer a soltura dela, a captura A gente vai postar os vídeos, tudo indica Eu tenho pra mim, pelo que ele me falou Deve ser uma jiboiazinha, certo? Uma jiboia ou uma salamanta Alguma serpentezinha grande Porque ele falou que ela é grande Vamos lá Galerinha, hoje eu vim fazer outro resgate Dessa salamanta, bem maior do que aquela Tava aqui na casa de um amigo Lula Ela tava se alimentando dos pintos Aí ele ligou pra mim E pediu pra eu fazer o resgate dela pra devolver ela a natureza Consciente, né? Que o animal não precisa morrer Se fosse outra pessoa eu tinha matado Mas hoje tá aqui, mais um animal salvo aí Certo? Agradeço aí Lula, obrigado Obrigado, obrigado a vocês, né? Obrigado aí, vamos devolver ela a natureza Que ela segue o caminho dela Beleza? E aí galerinha Tô aqui pra fazer mais uma soltura É da serpentezinha, da salamanta Cheguei agora na mesma reservazinha Onde eu soltei a outra Vou subir lá O pézinho de serra agora Pra fazer a soltura dela É uma areazinha preservada ainda A mata grande ainda que tem Acho que é o local mais seguro pra ela A subida é meio longa, mas Vale a pena Quero agradecer mais uma vez aí Meu amigo Lula, né? Lula do armazém Por ter a consciência de não ter matado ela E ser ligado pra mim Pra não fazer o resgate Se todos pensassem desse jeito O mundo seria bem melhor Porque vocês veem aí O animal não oferece risco ao ser humano O animal tranquilo Se estressa, ele morde, né? Eu já falei em outros vídeos Se estressar o animal, ele morde Mas Fazendo a captura dele Sossegadinho aí, tranquilo Devolvendo a natureza Ele vai seguir o caminho dele Ele só tirou ela de lá Porque tava se alimentando Dos pintinhos, né? Os pintinhos novinho Aí ele tava perdendo A criação dele Por isso que ele Tirou ela de lá Mas se não fosse Poderia deixar tranquilo Que Não Tem perigo nenhum Para o ser humano Ao contrário, né? Ela se alimenta de rato Que é considerada uma praga Aí Infelizmente também tem uns pintinhos, né? Porque ela se alimenta Por isso que ele ligou pra mim Pra mim Fazer o resgate dela Fazer o vídeo aqui Soltando ela É o momento melhor que tem É o momento da soltura E Tamo junto É isso aí Chegou a hora mais esperada Que é o momento da soltura A hora melhor que tem Tanto pra nós Que preserva a natureza Como Principalmente pro animal, né? Olha aí Bicha bonita, galera Essa já é adulta Olha aí Tá agressiva Ela dá esse botinho Não é que ela vai atacar É o modo de defesa do animal Certo? Ela tá se defendendo Porque eu tô aqui perto Mas se eu deixar ele aí E ir embora Ele vai ficar de boa Ele vai seguir o caminho dele Olha aí Que animal bonito, galera Olha E ela se alimentou Não sei se foi do rato Ou foi do pinguinho novo, né? Isso aqui no meio dela ali Como vocês podem ver Tá bem Bem cheio Ó Ela dá esse botezinho aí Mas é um bote de defesa Tá, né, galera? Ó Vai se deixar ela Vai seguir o caminho dela Olha aí Que serpente bonita Olha que momento Gratificante, galera Aí, ó Bichona top Acho que ela tem entre Um metro e meio Tá bonitona ela Olha aí Olha aí, galera Também ela já vai Começando a subir aqui Olha a facilidade Que o animal tem Um animal que não tem Pernas Nenhuma E a facilidade Que ele tem de subir Que bicho bonito, galera Olha aí Olha a facilidade Que ele se segura Nossa famosa Jeboia Arco-íris Olha que legal, galera E é isso aí, galera Se gostou Mais uma vez Agradeço aí Nosso amigo Lula Obrigado aí Olha aí O privilégio De ver o animal Soltando a natureza Obrigadão aí Aquele forte abraço Do canal Expedição Animal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí ís